Música Minha tataravó morreu em uma manhã cinza de inverno, havia algum tempo que ela vinha reclamando de dores no peito, mas os médicos pouco pude fazer para ajudá-la. A medicina naquela época ainda era muito precária, as pessoas tinham que confiar somente nos olhos clínicos do médico, fizeram velório dela ali em sua casa, era costume naquela época, e enterraram antes de anoitecer. Meu tataravó desolado voltou para casa, a morte levará sua parceira de tantos anos, e agora ele seria um solitário, já que os seus filhos eram adultos, casados, e cada um tinha sua própria vida para cuidar. Já era de noite quando ele estava na cozinha, pouco iluminada, somente por um lampião e algumas velas acesas na mesa de jantar, tentando fazer algo para comer no fogão a lenha, quando de repente, ele escutou minha tataravó chorando dentro do quarto e chamando pelo seu nome. Era um choro misturado com gemido de medo, e quando ela chamava pelo seu nome, ela gritava, João me ajuda! Ele ficou petrificado no lugar por alguns minutos, até que criou coragem, pegou o lampião e foi andando devagar até o quarto. À medida que ele ia se aproximando do quarto, o choro diminuía, e quando ele chegou lá, o choro parou completamente. Ele iluminou o quarto, e estava vazio, e então ele se assustou ao ver que a cama estava bagunçada, mas ele tinha certeza que estava arrumada antes de sair para o enterro. Quando ele se virou de costas para voltar à cozinha, o choro começou de novo. Ele colocou a mão com o lampião dentro do quarto, mas pouco pôde ver algo. A primeira coisa que viu foram as pernas da minha tataravó, estavam cinzas e se contorciam na cama. Meu tataravó teve vontade de iluminar o resto do corpo, mas o medo falou mais alto, e ele saiu correndo em direção à cozinha, e a voz chorosa dizia, — João, me ajuda! Foi silenciando até se calar-se. Ele saiu da casa e ficou na varanda por horas, sentado em sua cadeira e fumando seu cachimbo. Muito nervoso e atororizado com os acontecimentos, não tinha coragem de voltar para dentro de casa, e tampouco podia ir para a casa de um de seus filhos, porque eles moravam longe. Acabou pegando no sono já em alta madrugada. O pesadelo que se seguiu foi horrível. Minha tataravó estava viva dentro do caixão, arranhando a tampa, tentando cavar uma saída, enquanto suas unhas desprendiam da carne, e a sua boca buscava ar que ali não existia mais. Pouco a pouco, ela foi perdendo as forças, até que seus olhos se arregalaram e seu corpo deixou de buscar por oxigênio. Ele acordou na varanda sufocando como se ele mesmo estivesse dentro do caixão. Desesperado, o pobre rolava no chão em busca do ar que aos poucos foi voltando. Quando estava mais calmo e controlado, ele decidiu ir até a casa de um de seus filhos. Então foi até a casa do meu tio avô Ramiro, que acalmou dizendo que era somente sonhos, e que ele estava impressionado por causa da sua recente perda. Meu tataravó não satisfeito, ele foi até a delegacia da cidade e pediu exumação do corpo, que lhe foi automaticamente negada por não haver nenhuma razão convincente, além de uma visão ou pesadelo que todos acreditavam. Nos próximos dias, ele teve o mesmo pesadelo, e cada vez parecia ser mais real. Todos os dias ele voltava à delegacia para pedir exumação do corpo, que sempre foi negada, Até o dia em que foi chorando de desespero na frente do delegado, ele lhe concedeu o pedido. Quando abriram o caixão, todos ficaram espantados. Tudo estava como meu tataravô havia sonhado. A tampa do caixão arranhada, minha tataravó sem as unhas, e com a boca e os olhos escancarados. A tampa do caixão, A tampa do caixãorano foi adequada Do wheremães procreceu na frente do caixão. Tambémoli um dia, do que o bên-o se tständ som passe uma nova lembrar. Obrigado.